Olá turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações e sempre que for possível você vai printar a tela e aqui na aula de hoje você vai printar muitas vezes porque nós vamos ter muitos cálculos, muitos exercícios. Show de bola turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos trabalhando a radioatividade, certo? E a aula de hoje nós vamos apresentar, nós vamos trabalhar a cinética da radioatividade, a cinética das radiações, ou seja, a velocidade, através da resolução de questões. Então, nós temos uma série de exercícios relacionados à cinética das desintegrações radioativas, certo? A cinética é a parte da química que a gente pode relacionar com a velocidade. Então, a velocidade das desintegrações. Show de bola turminha? Bom, antes partimos para as questões, uma breve revisão sobre alguns parâmetros relacionados à cinética das desintegrações. Nós vamos trabalhar muito a ideia da meia-vida ou período de desintegração. Desintegração é o fato do átomo emitir radiação, certo? E aí ele vai sofrer uma perda dessa radiação. Então, ele vai ter uma perda de massa, ele vai se desintegrar. E toda vez que um átomo ele vai emitir radiação ou sofrer essa desintegração, então ele vai sofrer uma transformação. Ele vai originar um novo elemento químico. A meia-vida ou o período de desintegração é o tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos se desintegre, ou seja, para que uma amostra radioativa se reduza a metade, certo? Vamos considerar inicialmente uma massa de um composto radioativo, MO. Depois de um período P de desintegração ou meia-vida, a quantidade inicial vai ser reduzida pela metade. Então, eu vou ter a quantidade inicial dividido por 2, certo? Se tivermos mais uma meia-vida, essa quantidade que agora vai ser inicial, o MO sobre 2, vai ser reduzida a metade, vai ser dividido por 2 novamente. Então, eu vou ter agora, na verdade, 1 quarto daquele valor inicial. E assim sucessivamente. Então, a meia-vida é o tempo necessário para que a metade daqueles núcleos radioativos sofram a desintegração. Eu também posso trabalhar com algumas outras expressões. Por exemplo, eu posso relacionar a massa inicial com a massa final do elemento radioativo. Isso vai ser igual a uma potência, um 2 elevado a x, onde esse x vai ser o número de meias-vidas. Tudo bem, turminha? E também uma outra expressão vai ser o tempo. O tempo vai ser igual ao tempo de desintegração. Ele vai ser igual à quantidade de meias-vidas, x, vezes o período de meia-vida. Então, turminha, com base nessas expressões e nesses conceitos, vamos resolver agora algumas questões. Show? Vamos lá! O radioisótopo, o iodo-131, emite radiação beta e perde 75% de sua atividade em 16 dias. Após 16 dias, 75% da sua massa vai ser reduzida, certo? Qual o tempo de meia-vida do iodo-131 e qual o elemento formado nessa desintegração, certo? Eu até coloquei aqui uma observação, que em uma questão como essa, a prova já te forneceu o quê? A tabela periódica. Porque é humanamente possível a gente memorizar os 118 elementos, ainda mais relacionando com o número atômico, o número de massa. Então, em uma questão dessa, a tabela foi fornecida para os vestibulandos. Turminha, olha só! A questão fala que após 16 dias, 75% daquela massa do iodo-131 foi reduzida. Então, olha só, turminha! Vamos partir, a gente tem que partir do valor de 100%, a massa total. Então, 100%, certo? E após um período de meia-vida, esse valor foi reduzido para 50%, beleza? E mais um período de meia-vida, qual é a metade de 50%? 25%. Então, após dois períodos de meia-vida, realmente, aquela massa inicial foi reduzida, houve uma perda de 75% após dois períodos de meia-vida, que, no nosso exemplo, equivale a 16 dias. Então, essa situação vai acontecer após 16 dias. Como aconteceram duas meias-vidas, ou dois períodos de meias-vidas, certo? Eu posso dizer que cada período equivale a 8 dias, certo? Então, 8 dias, 100% vai ser reduzido para 50%, e após mais 8 dias, 50% vai passar a ser 25%. Show de bola? Então, eu posso dizer que o período equivale a 8 dias. Olha só, e para a pergunta B, qual o elemento formado? Turminha, o iodo-131, segundo a questão, emite radiação beta. Radiação beta tem essas características. Vai ter um número atômico, um número atômico menos 1, e a massa equivalente a zero. Então, quando ele emite a radiação beta, o seu número atômico, o iodo, ele vai ter um aumento em uma unidade no seu número atômico. Então, vai passar a ser 54, o número atômico do novo elemento. A massa vai permanecer a mesma, porque a partícula beta não leva a massa, não carrega a massa. A massa vai permanecer a mesma. Então, o novo elemento, o elemento X, tem as seguintes características. Número atômico, 54, e massa, 131. Olhando a tabela periódica, quem é esse elemento? É o elemento xenônio. É o XE, o elemento xenônio. Então, o elemento formado pelo iodo após a emissão beta é o elemento xenônio. Show de bola, muito fácil, não é? Vamos para mais uma. O polônio 210. Turminha, um parênteses rapidinho. Quando falamos de polônio 210, césio 137, certo? Esses valores são as massas desses isótopos, desses átomos. Então, o polônio 210 é um emissor alfa, com um tempo de meia-vida de 138 dias, certo? Isso quer dizer o quê? Que após 138 dias, a quantidade inicial do polônio 210 é reduzido pela metade. Supondo que se coloquem em um recipiente fechado 21 gramas desse isótopo, ficando retidas no recipiente as partículas alfa que capturam elétrons, transformando-se em hélio. Teremos, ao fim de 276 dias, uma massa de hélio igual a... Então, após 276 dias, quanto de hélio nós vamos ter? Partindo do ponto que nós temos o polônio 210 emitindo partículas alfa, certo? Vamos à resolução, turminha. Olha só. A massa inicial é de 21 gramas, a massa inicial do polônio, 21 gramas. O seu número de mol vai ser dado pela seguinte expressão, pela expressão da quantidade de mols ou número de mols, que vai ser a massa em gramas, 21 gramas, dividido pela massa atômica do polônio 210. Bom, turminha, 21 dividido por 210, eu vou ter 0,1 mol. Então, eu tenho ali 0,1 mol de polônio sofrendo esse decaimento, essa desintegração, certo? Então, eu posso dizer que, olha só, inicialmente eu tenho 0,1 mol de polônio. Então, ele vai ter um período de meia-vida que, para ele, vale 138 dias. Então, eu vou ter a redução pela metade dessa quantidade, ou seja, eu vou ter, eu parti de 0,1 e vou chegar em 0,05 mol de polônio. Aí, eu vou ter mais um período de meia-vida, eu vou ter a redução do 0,05 pela metade, gerando 0,025 mol de polônio, certo? 138 mais 138, eu vou obter 276 dias, que é justamente o tempo dado pela questão. Então, após 276 dias, ou dois períodos de meia-vida, eu vou ter 0,025 mol de polônio, certo? O número de mol de polônio que se desintegrou é igual a 0,075, certo? Foi o que foi perdido após esses dois períodos de meia-vida, que originou 0,075 de hélio, segundo a proporção, beleza? Bom, 1 mol de hélio, 4 gramas, 0,075 mol de hélio, que foi a quantidade de hélio formado, certo? Pela desintegração do polônio, vou chegar a uma regra de três simples, que vai ser x, turminha? Meios pelo extremo, ou seja, 0,75 vezes 4, dividido por 1. O resultado, 0,30 gramas de hélio. Então, após 276 dias, nós vamos ter a formação de 0,30 gramas de hélio. Ok, turminha? Fácil, né? Vamos para mais uma questão. Olha só. 20 gramas de um elemento radioativo são reduzidos a 1 miligrama após 143 dias, certo? Eu tinha somente 20 gramas, após 143 dias, vai restar 1 miligrama do elemento radioativo. Qual a meia-vida do elemento radioativo em dias? E você já está percebendo na tela, nós vamos utilizar logaritmo, ok? Mas não se preocupe, é simples, é fácil. Vamos lá. Bom, olha só. Nós temos aqui algumas informações. A massa inicial do elemento radioativo, 20 gramas. Nós temos a massa final do elemento radioativo, 1 miligrama. Turminha, 1 miligrama, vamos transformar para gramas, para trabalharmos na mesma unidade. 1 miligrama equivale a 10 a menos 3 gramas. E o tempo, esse tempo necessário para essa desintegração, 143 dias. São as informações que nós podemos tirar da questão, certo? Bom, nós vamos determinar, turminha, essa relação, a massa inicial sobre a massa final, certo? A massa inicial, 20 gramas, a massa final, 10 a menos 3 gramas. Ou então, 1 vezes 10 a menos 3 gramas. Turminha, 20 dividido por 1 é 20, certo? Vai ficar 1 dividido por 10 a menos 3. Então, eu vou subir essa potência, ela vai subir positiva. Por quê? Porque, na verdade, vamos fazer uma subtração. Vai ficar menos, menos 3. Menos com menos, mais. Então, na verdade, vai ficar positivo. 20 vezes 10 elevado a 3. Ou, trabalhando em notação científica, 2 vezes 10 elevado a quarta potência. Vai ser igual a 2 elevado a x. Guarde esse valor, guarde esse número. Olha só. 2 vezes 10 elevado a quarta potência, igual a 2 elevado a x. Lembrando que esse x, turminha, é o quê? É a quantidade de meias-vidas. Tudo bem? Bom, aplicando esse logaritmo aos dois membros, certo? Nós vamos chegar à seguinte situação. 2 vezes 10 elevado a quarta potência vai ficar o log de 2 mais o log de 10 elevado a quarta potência, igual ao log de 2 elevado a x. O log de 2, 0,3 vezes 4 vezes log de 10. Log de 10, sabemos que vale 1. Então, 4 vezes 1, 4, que vai ser igual a x vezes o log de 2, que a questão nos deu o valor, 0,3. Tudo bem, turminha? Então, olha só. 0,3 mais 4, 4,3. Dividido por 0,3. Então, essa fração, 4,3, dividido por 0,3, vai ser igual a x. E quem é x é o número de meias-vidas. Tudo bem? Agora, vamos para a equação do tempo. O tempo, período de meia-vida, o tempo, para que, na verdade, o tempo de desintegração, vai ser igual a quantidade de meias-vidas vezes o período de desintegração, o período de meia-vida. E nós queremos quem? Nós queremos o valor de p. Tudo bem? Olha só. O tempo vale 143. x vale quanto? 4,3, dividido por 0,3, vezes o período de meia-vida. Então, eu vou multiplicar, turminha. 143 por 0,3. Multiplico. Resultado, eu vou dividir por 4,3. Você pode fazer esse cálculo aqui em casa. Printa a tela, faça esse cálculo. Nós vamos encontrar um valor de 9,97. Aproximando 10 dias. Então, 10 dias é o período de meia-vida. É após 10 dias que a massa do elemento radioativo será reduzida pela metade. Tudo bem, turminha? Pode parecer uma questão complicada, porque trabalhamos logaritmo, mas você deve ter pintado a tela. Você vai refazer esses cálculos em casa e você vai perceber que é simplesmente muito fácil. Vamos para mais uma questão. Olha só. Em 13 de setembro de 1987, em Goiânia, ocorreu um dos maiores acidentes radiológicos do mundo, que expôs o ambiente a 19,26 gramas do Césio-137, cuja meia-vida é de 30 anos. O lixo contaminado está armazenado em um depósito em Abadia de Goiás e deverá permanecer isolado por 180 anos. Ao final desse período, a massa restante do Césio-137 será de... Certo? Bom, vamos à resolução dessa questão. Nós vamos calcular, turminha, o número de meias-vidas. Quantas meias-vidas serão necessárias, irão acontecer até aquele período de 180 anos? Lembrando que a meia-vida para o Césio-137 é de 30 anos. Então, o tempo vai ser igual ao número de meias-vidas vezes o período de meia-vida, certo? Como nós queremos a quantidade de meias-vidas, x, então, vou isolar o x. Vai ficar o tempo dividido pelo período de desintegração. 180 anos dividido por 30 anos. Dá quanto? 6. Então, nesse período de 180 anos, irão acontecer 6 meias-vidas, certo? Agora, vamos calcular a massa, a massa final. Massa inicial sobre a massa final vai ser igual a 2 elevado a x. Lembrando que x vale 6. 19,26 dividido pela massa final, o mf, vai ser igual a 2 elevado a 6. Turminha, 2 elevado a 6ª potência vai ser igual a 64. Isolando a massa final, eu vou ter 19,26 dividido por 64. O resultado, você pode, mais uma vez, fazer esse cálculo em casa, sem problema nenhum, certo? Até para ver se realmente acertamos, o resultado vai ser de 0,30 gramas. Então, após 180 anos, aquela massa de 19,26 gramas será apenas de 0,30 gramas. Tudo bem, turminha? Radioatividade cinética das desintegrações. Um pouquinho de matemática, mas eu sei que vocês gostem. Vou ficando por aqui, turminha. Um forte abraço. Valeu!